Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você as características da bomba pressurizadora. Se você busca um pressurizador de água eficiente, econômico e fácil de instalar, não deixe de assistir esse rápido vídeo até o final. Mas antes, se essas informações forem úteis, peço que deixe seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? A bomba pressurizadora da Intec Machine é ideal para pressurização de casas, apartamentos, sistemas de ar-condicionado, sistemas de aquecimento central a gás, pressurização de aquecedores solares e circulação de água. Ela proporciona um banho muito mais confortável e agradável através de um jato com maior pressão. Essa bomba pressurizadora é compacta e silenciosa. Seu fluxo-stato incorporado liga e desliga a bomba automaticamente quando a torneira, chuveiro ou outro ponto similar da casa é aberto ou fechado, melhorando o aproveitamento de água e economizando energia. Acompanham dois adaptadores de 3 quartos para meio que podem ser ligados na entrada e na saída da bomba caso sua instalação residencial seja de meio. Além disso, essa bomba pressurizadora já vem com cabo elétrico e plug de tomada que tornam a instalação extremamente fácil e rápida, eficiente, econômica e fácil de instalar. São muitas as razões para você ter esta excelente bomba pressurizadora da Intec Machine. Agora peço sua atenção dobrada para esses pontos que vou falar, beleza? Essa bomba pressurizadora pode trabalhar no modo acionamento automático ou acionamento manual. É aconselhável trabalhar no modo automático, pois a bomba vai ligar e desligar de acordo com o fluxo ou interrupção do fornecimento de água. Se a bomba trabalhar no modo acionamento manual, ela não irá desligar durante as interrupções no fornecimento e isso poderá queimá-la. Ao perceber que a bomba pressurizadora está perdendo rendimento ou esquentando muito, por favor, girar o parafuso de respiro dela, para fazer uma nova sangria e retirar o ar que possivelmente esteja circulando dentro dela. É aconselhável que essa sangria dure cerca de 5 a 10 minutos, para assegurar que todas as bolhas de ar saiam efetivamente da instalação. Além destes dois pontos, que têm relação direta com o problema atual de escassez de água em nosso país, há outros cuidados indispensáveis na instalação e uso deste equipamento, que são, certificar-se que a voltagem do produto corresponde à tensão da rede elétrica, instalar a bomba numa das posições recomendadas no manual de instruções, certificar-se que a tubulação esteja bem vedada no ato da instalação, sempre fazer a sangria da bomba no momento da instalação. Agora vou compartilhar com você, um depoimento de um cliente que adquiriu essa bomba. Vamos conferir! Acabei de instalar a bomba, para poder dar pressão à água dela, está no sistema já rodando, funcionando. Estou super feliz com a bomba, muito boa! Música Portanto, esse é um produto perfeito para você que não gosta de perder tempo e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa bomba pressurizadora da Intec Machine e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Eu me disperso de você e até o próximo vídeo. Boas compras! Música 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 Música